Bom dia, eu sou o Alteni Alves dos Santos, Guarim Municipal de Valinhos, 16 anos. Também hoje, na condição de Presidente do Sindicato de Funcionários Públicos de Valinhos, estou aqui na FUPESP, vim visitar o Sr. Damásio Sena. Eu conheço ele há pouco tempo que eu conheço, uma pessoa para mim competente, uma pessoa que tem uma história para contar e tem currículo para somar. Eu diria para vocês que foi muito importante conhecer uma pessoa que é batalhadora, vencedora. Conheço, conheci a história dele através do DVD. Eu diria que poucas pessoas conseguiriam ter um know-how de conhecimento, uma bagagem e um estilo de vida assim tão complexo. Eu diria também que a história é contada com o Dev Vita. E a vida, eu acho que ela fica muito mais bonita. Isso é muito importante para quem quer ter conhecimento e oferecer conhecimento para as outras pessoas. Agradeço, né, por eu ter esse prazer de conhecer o Sr. Damásio. E hoje ele é presidente, né, presidente da federação da FUPESP. E uma pessoa que eu acho que todos os sindicatos que estão agregados a FUPESP só tem que aplaudir o Sr. Damásio por ele oferecer apoio, não só na questão apoio moral, mas também na questão jurídica, na questão no torno político e conhecimento. O sindicato, se eles não tiverem apoio, é um sindicato falido. Se não tiver conhecimento também, não vai oferecer conhecimento aos seus associados. Para você oferecer conhecimento aos seus associados, você tem que passar conhecimento e buscar conhecimento. Ser criativo. O Damásio é uma pessoa assim, eu só tenho a agradecer dele. a agradecer a pessoa dele e estou aqui para cumprimentar ele. Muito obrigado, Damásio. Obrigado a você. Você é uma pessoa e só tenho a somar com o seu conhecimento. Muito bem. Muito obrigado pela saúde, pelo esforço que você chegou até aqui. E parabéns por ser o presidente da federação. Maravilha. Eu que agradeço a você, Santos. O Santos que está iniciando como presidente do sindicato de Valinho agora recentemente, já me trouxe aqui uma amostra do trabalho que ele está realizando na cidade de Valinho. Belíssimo trabalho, uma revista que já de cara já ganhou o apoio da CSPB, o apoio da FUPESP e o apoio da nova Central Sindical de Trabalhadores Nacional e da Estadual. Então, na próxima edição já vai estar constando aqui uma página de cada uma. isso graças ao belíssimo trabalho, a credibilidade que o Santos está tendo lá na cidade de Valinho. Então, se você quer conhecer o sindicato de Valinho hoje, e se você conheceu no passado, então aproveite e vá conhecer o de hoje. Está com nova cara, uma cara de trabalho e credibilidade aos servidores do povo de Valinho. Muito obrigado, viu, Santos? Eu que agradeço. Parabéns para nós. Nós somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Exatamente. Olha. O Damásio Sena, o defensor dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Para conhecer o doutor Damásio Sena, é fácil. Basta acessar www.damasiosena.com Doutor Damásio Sena, o defensor dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. O defensor público tem nome, é doutor Damásio Sena, o defensor do Estado de São Paulo, da Federação dos funcionários públicos municipais dos funcionários públicos municipais dos funcionários públicos municipais dos funcionários. Doutor Damásio Sena, o defensor dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Doutor Tamásio Sena, onesia beber, o defensor dos funcionários públicos do Estado de São Paulo.